Fala meus jogadeiros e minhas jogadeiras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô fazendo esse vídeo pra falar com vocês sobre a notícia que desde sábado tá correndo aí nos grupos de WhatsApp, na imprensa tradicional, sobre o Fortaleza, sobre um grupo que pretende investir em um clube no Brasil. Então se você quer saber pouco mais sobre o que a diretoria do Fortaleza falou sobre isso, confere aqui no nosso vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Galera, desde sábado se comentou a notícia que saiu lá no blog do Rafael Reis, do UOL Sports, sobre um grupo de investimento que procura um clube no Brasil pra poder comprar. Que grupo é esse? É o FSG, dono do Liverpool, tá? Alguns clubes foram estudados, foram analisados, a infraestrutura também dos clubes foram analisadas pra que esse grupo possa chegar e comprar, né? A diretoria do Fortaleza se pronunciou sobre esse assunto, tá até lá na matéria do Alexandre Mota, do Diário do Nordeste, e eu vou ler aqui pra vocês o que foi que a diretoria do Fortaleza falou pra deixar bem claro já sobre esse assunto do Fortaleza ter sido sondado, possivelmente sondado, pelo grupo FSG, que também não é só dono do Liverpool, é dono de um clube de beisebol e também de um clube de hóquei no gelo. Então assim, o que foi que a diretoria do Fortaleza falou sobre isso? A executiva do Fortaleza ressaltou que não foi procurada pela FSG até o momento, que não há nenhuma negociação, e que acompanhou apenas as informações repassadas pela imprensa. Pelo regimento interno, o Fortaleza é uma instituição sem fins lucrativos, deste modo para ser adquirido deve migrar pro modelo SAF, né? Que é um movimento agora que tá em crescente aqui no nosso país, movimento previsto pela legislação brasileira que precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do time, criando ações e transformando em empresa. Mas aí galera, o que é que vocês acham sobre o Fortaleza ser comprado por esse grupo? Se vocês concordam que o clubes viram a SAF, como é a visão de vocês referente a esse tipo de assunto? Deixa teu comentário aqui, deixa teu like, vai lá no Diário do Nordeste pra ver a notícia completa. Então segue a gente, se inscreve no canal e nos ajude a bater essa meta de mil inscritos, galera. Tamo junto, é nóis e valeu!